das obras de recuperação, aliás, da operação Tapa Buraco, na estrada que liga Caicó a Palma e também a divisa com a Paraíba, vaza na Paraíba, né? E naquela ocasião, o coordenador do DR aqui no Seridó, o Pedro Júnior, ele confirmava que os serviços iniciariam na terça-feira aqui na região do Seridó. Eu estou aí no nosso estúdio virtual com o deputado Francisco do PT, ele que pode confirmar para a gente se realmente os serviços começaram, quais são as expectativas para também recuperação de outros trechos aqui no Seridó. Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes do Panorama 95, do Sistema Rural de Comunicação, abraçar o povo de Caicó, abraçar o povo da região do Seridó e dizer, Marcos, que estamos aqui, e primeiro para reforçar que aquele cronograma da primeira etapa de recuperação das estradas ou de trechos de rodovias da região do Seridó, que foi anunciado pelo governo da professora Fátima Bezerra, e que eu tive a oportunidade, inclusive, de participar deste programa, celebrando e dizendo que trata-se de um avanço importante no início do processo de recuperação das rodovias ou de trechos das rodovias, não só da região do Seridó, mas também em todo o estado do Rio Grande do Norte, essa obra ou essas obras estão a todo vapor. Antes de falar de manutenção de trechos de rodovias, eu queria aqui, inclusive, dizer que o trecho da RN 086, que liga o município de Parelhas, a cidade de Parelhas, passando por Santana do Seridó, Equador, e até a divisa com o estado da Paraíba, essa obra foi iniciada na última segunda-feira. Portanto, não se trata apenas de uma manutenção através de Operação Tapa Buracos. Nesse momento, nós estamos com quatro trechos importantes de rodovias sendo recuperadas através de recapeamento asfalto, que são exatamente os trechos que vão aí da BR 427 até Jardim de Piranhas, Caicó até Acari, Caicó até São João do Sabugi e Poeira, e divisa com a Paraíba, e agora foi iniciada Parelhas até Equador e divisa com a Paraíba, e nos próximos dias terá início o trecho da rodovia que liga Florânia até Tenente Laurentino Cruz. Agora, paralelo a essas obras de recuperação através de recapeamento asfalto, o governo da professora Fátima Bezerra dá continuidade às obras de manutenção. A manutenção se dá através da Operação Tapa Buracos, e esse trecho da rodovia que liga Caicó até a Palma, ela teve início a sua Operação Tapa Buracos na última terça-feira, conforme nos foi dito pelo gerente do distrito do DR aí de Caicó, o engenheiro Pedro Júnior, e é importante que se diga que esse trecho da estrada que liga Caicó até a Palma e depois até Vase na Paraíba, existe uma previsão de que na próxima etapa, nas próximas etapas do processo de recuperação através de recapeamento, que é exatamente através de um recurso do PEF, do Programa de Equilíbrio Fiscal, essa obra, ela possa ser incluída, dada a importância estratégica dessa estrada que liga Caicó até a Palma e de lá até o vizinho estado da Paraíba. Além disso, Marcos e ouvintes, recentemente o DR concluiu, através da manutenção por Tapa Buracos, a recuperação do trecho da estrada que liga a BR-226 até Serro Corá, que viveu o Festival de Inverno, está concluindo uma Operação Tapa Buracos na estrada que liga Currais Novos até Lagoa Nova, existe uma previsão de que nos próximos dias será iniciado também uma Operação Tapa Buracos, a manutenção na RN que liga Santana do Ceridó até a divisa com a Paraíba, ali o município de São José de Sabugi, e à medida que essas manutenções forem concluídas em alguns trechos de rodovias, elas já passam para outras, porque a gente aqui acompanha e sabe também que há uma reivindicação, um pedido para que seja feita a manutenção da estrada que liga Jardim do Ceridó até Ouro Branco, porque já está precisando, no mínimo, de uma Operação Tapa Buracos, e há também trechos como a rodovia que liga Parelhas até Jardim do Ceridó, que foi o ano passado objeto de uma Operação Tapa Buracos, mas já precisa dessa manutenção mais recente, assim como também a estrada que liga Parelhas até Arrajada, que é a continuidade da RN 086. Portanto, há um cronograma que vem sendo seguido, não só de recuperação através de recapeamento, mas também de manutenção através da Operação Tapa Buracos. E eu queria também, Marcos, antes de concluir aqui, lembrar que a região do Ceridó, no governo da professora Fátima, já foi contemplado também com a construção da estrada que liga Cerro Corá até Lagoa Nova, pelo governo cidadão, e também já vivenciou o recapeamento asfáltico do trecho que liga Cardaúba dos Dantas até a divisa com a Paraíba ali no município de Picuí. Era uma estrada muito ruim, muito esburacada, e há uns dois anos o governo da professora Fátima conseguiu fazer aquele recapeamento, acho que são mais de 15 quilômetros, de uma estrada importante que foi completamente recapeada. E, além disso, ainda aqui na região do Ceridó, a governadora Fátima conseguiu com que o DENIT assumisse o trecho da rodovia 226 entre Curras Novos e Florânia, passando por São Vicente, e aquele trecho da rodovia está agora passando por uma manutenção de tapa-buracos pelo DENIT para, logo em seguida, receber um recapeamento asfalto. Portanto, é um conjunto de obras importantes. Sabemos que ainda temos estradas na região do Ceridó e em todo o Rio Grande do Norte que estão em estado precário, bastante esburacadas, porque fazia muitos anos, muitos anos, que aqui no Rio Grande do Norte não existia um programa de recuperação e manutenção de rodovias, a exemplo deste que vem sendo feito atualmente pelo governo da professora Fátima Bezerra. Deputado, então, com relação à rodovia de Ouro Branco, de Jardim Ouro Branco, há uma previsão de que ela vai também receber a operação de tapa-buracos? Irá, sim, ela vai receber. Aliás, ela tem recebido, eu não vou dizer que todos os anos, porque, de fato, eu não me recordo aqui, mas eu me lembro que, já agora no governo Fátima, várias vezes, esse trecho da rodovia, salvo engano, ela é a 089, que liga Jardim do Ceridó até Ouro Branco, ela já passou por uma recuperação de trechos críticos, foram trechos que foram arrancados e feitos novos, mas os trechos que foram mantidos, os antigos, aí eles se esburacaram também, mas, com certeza, eu tive já essa informação da diretora do DR, a doutora Natécia, e de Pedro Júnior, que é óbvio que a estrada que liga Jardim do Ceridó até Ouro Branco, está dentro deste cronograma para fazer a sua manutenção através da operação tapa-buracos, enquanto as outras etapas do programa de equilíbrio fiscal, o recurso não entra, para que ela possa ser incorporada ao programa de recuperação através do recapeamento. Ouvir pergunta aqui, segundo ele, tem várias pontes entre Parelhos e Equador que só passa um carro, e realmente a gente conhece lá e sabe que realmente isso é verdade, né? Tem alguma previsão, alguma possibilidade dessas pontes serem alargadas ou não? Marcos, algumas delas já foram, né? O principal gargalo dessa estrada em se tratando de pontes, inclusive com um número de acidentes muito grandes, muita gente, inclusive, perdeu a vida, era a chamada Ponte dos Caldeirões, que hoje em dia recebe o nome de Romil das Efeitas dos Santos, Formiga Preta, foi inclusive um projeto de lei de minha autoria, homenageando o saudoso Formiga Preta que lutou muito por aquela ponte. Outros pontilhões também passaram por manutenções recentes em razão do seu estado de precariedade. Agora, o que é que eu posso dizer aqui? Nesse momento, o que o governo está fazendo é a recuperação das estradas. Não há em curso um programa de alargamento de pontilhões. Portanto, o que eu posso assegurar aqui é que há uma preocupação do governo, nossa, enquanto parlamentar e de outros parlamentares também, porque não é só a estrada que liga parelhas a Equador que tem essas pontes ou pontilhões estreitos. Tem também outros municípios e o governo vem lutando para conseguir recursos junto ao governo federal ou junto ao Banco Mundial para que esses pontilhões possam ser também alargados. Ouvir perguntas se há a previsão também de recuperar o trecho Jucurutu BR-304. Olha, o trecho Jucurutu BR-304, que é o que vai ali para o São Rafael, ele ou já está ou vai começar a recuperação de São Rafael até a BR. nessa primeira etapa, de Jucurutu até São Rafael, o que nós iremos ter, provavelmente, é a manutenção até Tapa Buraco. Então, eu espero que o ouvinte, que eu tenha respondido adequadamente, de São Rafael até a BR, vai ter o recapeamento. Agora, de Jucurutu até São Rafael, é manutenção através de Tapa Buraco. O ouvinte pergunta aqui, sobre a RN 288, que liga Caria, Caicó e Via Cruzeta, está sendo recapitado somente os lugares em que o asfalto está mais estragado. Onde está em bom estado, nada está sendo feito. Ainda passará uma camada fina em toda a via? Isso. O que eu fui informado é que a recuperação, arrancando aqueles trechos de asfalto, que não permite mais um Tapa Buraco, está sendo feita. E naqueles trechos, onde foi feito um estudo por engenheiros especialistas nessa área de asfalto, e detectou que o asfalto, apesar de velho, ainda tem resistência e a base do asfalto não está afetada, a informação que eu tenho é que será passada uma camada de asfalto, é porque será feito todo o recapiamento desse trecho da rodovia. Só para fechar, o ouvinte quer saber aqui se você tem conhecimento aí da previsão para a conclusão da recuperação da barragem das traíras, tanto o serviço da parede como também a comporta. Marcos, a previsão que nos tem sido dada, inclusive pelo nosso amigo e companheiro, Serido Enso Procópio, que é diretor técnico do IGARN, e que vai toda semana, praticamente, ele visita a barragem passada das traíras, é que até o final de setembro, início de outubro, tanto a parte da manutenção, da recuperação do maciço estará pronto, como também o equipamento hidromecânico, que é o que a gente chama de comporta, estará, é para estar pronto, porque tudo que está sendo trabalhado é para que no próximo inverno a barragem das traíras esteja pronta para receber água, para acumular água. Inclusive, eu tive semana passada com a governadora tratando da questão dessas obras de recuperação da barragem passada das traíras, e ficou acertado que a próxima semana, ou no mais tardar, até o final de agosto, haverá uma reunião com o DENOX, para que todo aquele cronograma de execução que foi apresentado possa ser cumprido, para que a gente não assista em 2025 o que a gente viu em 2024, onde gargalheira sangrou, vários açudes sangraram aí na região, os rios botaram muita água e a passagem das traíras era para ter sangrado também se estivesse pronta. Mas, eu acredito, estamos acompanhando, estamos cobrando, a governadora está muito atenta e todos nós vamos fazer todos os esforços para que o inverno de 2025 possa ser bom com a graça de Deus e as águas já fiquem represadas na barragem de passagem das traíras. Então, a previsão agora é que em outubro, no mais tardar em outubro, todo o serviço seja concluído, com porta, pareio, tudo? Olha, eu, eu, a informação que eu tenho inicialmente era setembro. Eu coloquei aqui outubro porque eu gosto de ser mais conservador, mas eu espero que, independente de setembro ou outubro, eu espero que até o início do próximo inverno a barragem esteja pronta, concluída, mas a informação oficial que eu sempre tive é que é setembro para que a recuperação esteja toda pronta da parede da barragem e a comporta esteja já, portanto, instalada, esteja pronta para funcionar. Deputado, obrigado pela sua participação, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Martins, eu agradeço, eu que agradeço a você e ao Sistema Rural de Comunicação, estamos aqui atentos, acompanhando todas essas ações, a gente sabe que essas cobranças que são feitas são todas cobranças importantes, pertinentes, são obras que o povo da região do Ceridó cobra, porque sabe da sua necessidade e da sua importância e o que a gente pode fazer enquanto deputado estadual é ficar aqui acompanhando, cobrando e ao mesmo tempo informando a população sobre o andamento dessas obras. Muito obrigado, Marcos, um grande abraço. Só para fechar rapidinho, ouvinte aqui, estou com essa questão da passagem das três, ouvinte perguntou aqui se o deputado está por dentro dessa discussão, acho que foi até o deputado Nelter Quiroz, inclusive, estou com esse assunto quando esteve aqui no Ceridó, daquele projeto de interligar as águas das traíras com Itães. Isso avançou, chegou ao governo do estado essa discussão ou ainda não? Olha, Marcos, o projeto Ceridó contempla a integração de todos os municípios da região com adutoras. Essa ideia, eu lembro que ela, quando eu era prefeito, já se falava dela, mas na realidade isso não foi adiante do ponto de vista de um projeto dizendo como fazer essa integração do Itães com a passagem das traíras. Seria um projeto muito importante, um projeto grandioso, mas o que eu posso assegurar que existe hoje é a integração de adutoras que já está sendo feita. Esse projeto já está em andamento. A adutora que liga a barragem Armando Ribeiro Gonçalves trazendo água para Currasnovos e Acari, ela já está em pleno andamento e bastante adiantada. Deputado, só para fechar realmente aqui, o nosso ouvinte Márcio, ele até lembra aqui uma questão bem interessante. A rodovia 288, a de Acari, Cruzeta, São José, Caicó, ela entra no perímetro urbano de Caicó. Ela passa inclusive ali pelo IFRN, pelo Marizão e aquele trecho está realmente muito difícil. Essa recuperação, ela vai entrar, ela vai compreender todo o trecho da 288, inclusive também o perímetro urbano de Caicó ou não? Não, Marcos, o que eu sei e eu não vou aqui fazer nenhum tipo de promessa, nem de enganação à população. O que eu sei é que a recuperação da 288 se dará no trecho entre Caicó e Acari. Esse trecho do perímetro urbano, a gente então passa a desenvolver uma luta, porque eu já fui cobrado inclusive por esse trecho algumas vezes e sei que outros deputados aí da região também já foram, ao menos para a manutenção e sua inclusão posteriormente. Obrigado, deputado. Valeu, um abraço, Marcos. 6 horas e 53 minutos, conversamos com o deputado estadual Francisco do...